Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Eu sou a Laisley, sejam bem-vindos ao canal. Olha só, o vídeo de hoje é sobre 365 D&I, ou 365 dias, que está no catálogo Netflix, deu o que falar, ficou em primeiro lugar dos filmes mais assistidos, filmes e séries, né, produtos audiovisuais aí da Netflix, que o pessoal, assim, ficou doido. Eu não vou falar e nem fazer crítica neste vídeo, porque eu acho que esse é um filme muito polêmico, tem muita problemática, não quero entrar nesse mérito, mas eu vou enaltecer, sim, o ator Michel Maron, que ele é um ator que fez a diferença pra mim no filme. Ele é bem sedutor, não tô falando do personagem, tá, gente, porque eu tenho vários problemas com esse personagem, principalmente por conta de toda a problemática do filme, do tema, enfim. Mas o que mais chama atenção realmente no filme são as cenas picantes de sexo ali entre ele e a protagonista. Então, vou fazer um vídeo, sim, de 10 curiosidades desse grande ator que interpreta o Máximo Torricelli, esse grande personagem. E lembrando, gente, o filme, ele é baseado em um livro, então, assim, é uma adaptação. A trama não veio de quem adaptou, a trama veio da autora ali do livro, então, problematizem ela, enfim. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, por favor, não vai cair o dedinho. Tem bastante coisa legal aqui no canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeira curiosidade é que ele é um ator italiano, então, ele tem aquela coisa assim. Por isso que eu acho ele bastante sedutor. Claro que não dá pra definir uma pessoa pela nacionalidade, porque deve ter vários italianos também que não são nesse estilo, mas é a característica geral que a gente enxerga aí nesse tipo de nacionalidade. Ele é um ator italiano. Segunda curiosidade, ele foi divorciado, na verdade, ele é divorciado, e o nome da esposa, da ex-esposa, eu vou ler aqui pra vocês que é um pouquinho difícil, rouba Sade, Sade ou Sade. Enfim, ele foi divorciado, então, gente, ele é um homem, dá pra você dizer que é um homem família? Não sei, eu estou deduzindo aqui sobre o ator aqui. Terceira curiosidade, esse vídeo vai ser um pouquinho curto, porque são curiosidades bem rápidas sobre o ator. Ele tem dois filhos, e olha só, em uma dessas curiosidades que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou falar um pouquinho da vida pessoal dele, porque ele é uma pessoa que posta muita coisa, expõe bastante a vida dele, e parece ser bem diferente desse personagem que a gente viu em 365 dias. Além dele ser ator, ele também é cantor, gente, eu vou colocar um pedacinho do vídeo. Então, ele também é cantor, e olha, tem uma dessas curiosidades aqui que vocês vão gostar, depois vocês podem procurar vídeos dele cantando, e ele tem aquela rockdão, aquele driverzinho assim na voz. Então, ele não é só um bom ator, eu acho que ele está muito bem no filme, mas ele também, além de ser um grande sedutor e super modelo, porque as fotos que ele tira, né, de apreciação pra gente ter aí com esse ator, são bem legais, e também a gente pode apreciar a voz dele. E já vou entrar na quinta curiosidade, já estamos à metade sobre a quinta curiosidade do ator. Ele, como eu falei que ele é cantor, a trilha sonora do filme 365 também tem músicas dele cantando, então, você não precisa muito correr atrás, você pode colocar o filme ali pra assistir e ouvir o comecinho ali da trilha sonora, ele também canta no filme. Imagina, ele todo ali, conversando com você, ainda mais cantando no ouvido, né, estão instigando aqui, tá, gente? Sexta curiosidade, em 2019, ele veio ao Brasil, e ele já gravou coisas aqui no Brasil, um filme chamado Dueto. Ele contracenou com a Marieta Severo e contracenou com o Rodrigo Lombardi. Imagina os dois no mesmo filme? Então, isso aconteceu e a gente vai ver, parece que esse filme ainda nem foi lançado, então, a gente pode ver sim do Michel aí nesses produtos audiovisuais e no Brasil também. A sétima curiosidade é só pra frisar pra vocês de que, sim, o livro, o filme é baseado no livro, então, assim, por mais que tenhamos grandes problemáticas aí do filme, eu não sei por que adaptaram aí essa história, eu acho uma história muito problemática, eu tenho certos problemas com essas questões de relacionamento abusivo, vamos dizer assim, na verdade, não, eu não vejo como relacionamento abusivo, mas desenvolvimento de síndrome de Estocolmo, que é o que a personagem principal teve, então, só pra deixar vocês frisados de que a história é um roteiro não original, então, a grande problemática aí vem do livro. Depois que ele se divorciou, ele ficou muito triste, muito chateado com o divórcio, e aí, o que aconteceu? Ele entrou em depressão e aí foi trabalhar com o jardineiro, imagina? Cantor, modelo, ator, jardineiro. Ele ficou um ano, achou que nunca mais iria atuar, e olha só aonde ele chegou, em 365, com aquelas cenas épicas de sexo, enfim. Ah, não, não, curiosidade, é que ele ama passar tempo com os filhos e montar a cavalo, gente. Hum, 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 ele ama montar a cavalo e ama passar tempo com os filhos. Então, você vê que ele é um cara aí, bem família, tem outras curiosidades, eu acho assim, como é um ator que não é tão conhecido assim aqui pra gente, então, acho legal trazer essas curiosidades, porque a gente vai ver, como eu já falei aqui nessas curiosidades, que ele vai estar em outros filmes e possivelmente em outras séries, né, porque geralmente fez um contratinho ali com a Netflix, então, ele tá por aí, pode ser um ator em ascensão. A última, na verdade, é uma curiosidade, eu queria deixar umas fotinhos passando dele pra gente poder apreciar. É isso, gente, 10 segundos pra vocês verem algumas coisinhas, 10 não, vou deixar, é muito, né, 5 segundos pra vocês verem algumas fotos, ele gosta, assim, de expor um pouquinho a imagem dele no Instagram, ele posta muita coisa, inclusive, ele deu um recado e viu que muita gente aqui do Brasil mandou mensagens pra ele, e ele é um cara que eu tenho percebido que ele é bem simpático. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e comenta aqui embaixo o que você achou, uma curiosidade que você não sabia, ou então quiser falar também do filme, mesmo que eu não tenha feito a crítica em si nesse filme, nesse vídeo, perdão, comenta aqui embaixo, a gente vai poder discutir aí também. Se inscreve no canal e, muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!